Viemos hoje para falar sobre uma dúvida de um funcionário que nos mandou um questionamento. E o questionamento dele foi sobre ele ter um sopro cardíaco e ele, com este sopro, questiona se ele poderia trabalhar como almoxarife, que é uma função em uma empresa que ele estaria para ser contratado. Pessoal, a gente tem que entender, o sopro cardíaco tem vários tipos de sopro e alguns com repercussões, outros não. De forma geral, a pessoa que tem um sopro, mas que convive com isso normalmente e às vezes nem percebe que tenha esse problema, geralmente não teria problema para trabalhar em uma função normalmente. Lógico que caso a caso, precisaria ver qual o tipo de sopro, qual o tipo de problema cardíaco que este paciente tem, para poder saber se ele teria alguma restrição com relação a algum outro tipo de trabalho. Mas, de forma geral, um sopro apenas que não tivesse nenhuma alteração hemodinâmica nele, ele poderia sim trabalhar como um almoxarife normalmente. Talvez ele não deva ser colocado em uma função com trabalho em altura ou outro tipo de trabalhos mais perigosos. Mas, um trabalho em um local compatível, local tranquilo, não teria problema não. Então, lógico, a gente sempre tem que pensar de indivíduo para indivíduo. O sopro pode ter várias causas, então precisaria ser visto um pouquinho para ter uma certeza do que estaria causando esse sopro. Se é um sopro fisiológico, por exemplo, não teria problema nenhum, ele convive com isso normalmente. Mas, se é um sopro que tem um problema cardíaco envolvido, um outro tipo de problema um pouquinho mais sério, ele precisaria sim ser avaliado por um cardiologista, ter alguns outros cuidados. Mas, de forma geral, poderia sim trabalhar na função de almoxarife, escritório ou outro tipo de função mais tranquila, sem problemas nenhum, ok?